Nem demissão, nem licença. Pressionado por suspeitas de envolvimento com a máfia chinesa, o secretário nacional de justiça, Romeu Tuma Jr., decidiu tirar férias para se defender. A polícia federal quer instalar um inquérito para investigar a prática de crime contra a administração pública. O dia foi de expectativa e de reuniões com o ministro da justiça e o secretário nacional de justiça decidiu se afastar. Pediu 30 dias de férias. Romeu Tuma Jr. disse que durante esse período vai se dedicar à defesa que fará a comissão de ética da presidência da república, que pediu esclarecimento sobre o suposto envolvimento dele com a máfia chinesa. Eu estou por conta própria decidindo tirar alguns dias de férias para cuidar da minha família, para deixar que eles façam as investigações que se fizerem e para cuidar efetivamente da minha defesa na comissão de ética que eu acho que é o único fórum a quem eu devo responder nesse momento. Tuma Jr. disse que as acusações fazem parte de uma armação contra ele. Essas denúncias são absurdas. São coisas requentadas. Verifica-se claramente que há o interesse de uma extorsão política. Em nota à imprensa, a Polícia Federal fez um apanhado de várias operações desde 2007, que investigaram contra bando, corrupção e até fraudes para concessão de visto de permanência no Brasil. E esclarece que o Secretário Nacional de Justiça não fazia parte do rol dos investigados, nem teve suas linhas telefônicas interceptadas nessas operações. E que, no entanto, durante o monitoramento dos investigados, foram registrados frequentes diálogos telefônicos entre estes e o Secretário Nacional de Justiça. Depois de analisar os indícios contra o secretário Romeu Tuma Jr., a Polícia Federal quer instaurar um inquérito para apurar supostos crimes contra a administração pública, que é quando um servidor usa o seu cargo para favorecer terceiros. E essa não será a primeira vez. Em 2008, ele foi investigado, mas não chegou a ser indiciado por falta de provas. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou hoje pedido de liberdade para o chinês Paulo Li. Ele é acusado de chefiar um esquema de contrabando em São Paulo. É por causa dos telefonemas entre Li e Romeu Tuma Jr. que o secretário poderá ser investigado novamente pela Polícia Federal.